Você está na natureza acampando. O que acontece se ouvir um rugido? Será que é um urso? Agora, tenha paciência comigo. Explicarei como evitar ataques de ursos ao acampar. Em seguida, passarei algumas dicas sobre como se proteger de animais selvagens. Vamos começar com um estudo de caso. Leah Davis-Lowcan era uma mulher de 65 anos que estava acampando perto de Ovando, em 2021. A cidade faz divisa com uma grande floresta, onde vivem cerca de mil ursos pardos. De qualquer forma, ela montou sua barraca atrás de um prédio de museu próximo. Havia um casal perto. Eles também estavam acampando. Mais tarde, durante a noite, um urso se aproximou dali. Lowcan ouviu o animal cheirando sua cabeça. Imagine acordar em sua barraca e ouvir um urso bufando em cima de você. Felizmente, o casal saiu para pedir ajuda e conseguiu espantar o bicho. A mulher tinha lanches em sua barraca, o que pode ter sido a razão pela qual o bicho se aproximou dela. Ela pegou os alimentos e os empilhou no prédio do museu. Voltou para sua barraca, colocou uma lata de spray de urso ao seu lado e voltou a dormir. Por volta das quatro da manhã, o casal foi acordado por alguns barulhos. Eles viram o urso perto da barraca de Lowcan novamente. Mais uma vez, fizeram o animal ir embora, mas já era tarde demais quando os paramédicos chegaram. Por que ele voltou? O que deu errado dessa vez? Em primeiro lugar, Lowcan, de fato, escondeu os lanches no prédio do museu. No entanto, esqueceu de se livrar dos sacos de comida deixados na bicicleta, que estava a cerca de três metros de distância da barraca. Em segundo lugar, ela manteve dois sacos em sua barraca, nos quais havia colocado mirtilos secos. Naturalmente, eles ainda tinham o cheiro das frutas vermelhas. O urso voltou à área de acampamento e encontrou a barraca de Lowcan. As autoridades disseram que provavelmente um movimento que ela fez sem intenção enquanto estava dormindo fez com que o animal agisse. O motivo não ficou claro. As autoridades da vida selvagem acrescentaram que, se um urso pardo se aproximar de uma barraca, os campistas devem ficar em outro lugar e não voltar para ela durante a noite. Portanto, o erro fatal de Lowcan foi retornar para a tenda. O urso foi colocado para dormir após esse evento quando foi pego em um galinheiro próximo. Isso significa que o armazenamento inadequado de alimentos pode ter consequências tanto para os animais quanto para as pessoas. As coisas seriam diferentes se a mulher aplicasse a técnica do triângulo? Essa técnica visa proporcionar às pessoas uma experiência de acampamento segura. Então, a resposta é provavelmente sim. O triângulo sugere montar a barraca, a área da cozinha e o depósito de alimentos a 70 passos largos ou, para ser mais precisa, a 60 metros de distância um do outro. Os ursos podem sentir o cheiro dos alimentos a uma distância de 3 a 5 quilômetros. É por isso que aquele recipiente vazio de mirtilo era como um convite ao animal, no caso de Lowcan. Mesmo que a comida seja mantida longe, um urso pode se aproximar da barraca para investigar. E se você colocá-la em um local mais afastado, estará seguro. Primeiro, você precisa encontrar uma área segura para dormir. A base deve ser esse local. Ela deve estar fora do triângulo, não no meio. Em um vértice do triângulo imaginário, você tem a área para cozinhar. No segundo, tem um recipiente para ursos. E o último é para água residual. É provável que os ursos se desloquem entre essas áreas. Nenhum alimento deve ser mantido dentro da barraca ou próximo a ela. Você sabia que o olfato de um urso é 7 vezes melhor do que o de um cão de caça? Pode ser surpreendente, mas ele também sente o cheiro de coisas como protetor labial e camisas sujas de comida. Portanto, se você cozinhar usando uma roupa, não durma com ela em seu saco de dormir. E deixe seus produtos cosméticos, como protetores labiais, na mochila, longe da barraca. Como armazenar sua comida nessas áreas, então? A resposta é um recipiente de armazenamento resistente a ursos. Se você pendurar sua sacola de comida em uma árvore, talvez não a encontre no dia seguinte. É melhor armazenar os alimentos em um recipiente apropriado. Em algumas áreas de acampamento, o uso dele é obrigatório. Os ursos são animais inteligentes e motivados, especialmente os negros, porque se tornaram habituados à nossa comida. Isso significa que depois de prová-la, vão querer mais. E não procuram comida apenas em áreas de acampamento. Se você guardar algum alimento em seu carro, eles também poderão entrar. Imagine ir para um bangalô em uma viagem pela montanha e estacionar seu carro no estacionamento. Na manhã seguinte, você vai até lá e vê que ele se parece um veículo do jogo Resident Evil. Um urso bateu nas janelas fechadas. Esse animal pode reconhecer visualmente e associar coisas relacionadas a alimentos, como refrigeradores, e danificar um carro apenas por causa de uma lata de refrigerante ou de doces. A solução é simples. Não deixe esses tipos de itens dentro do seu automóvel. Os ursos também podem entrar em trailers? Um macho típico da espécie negra pesa cerca de 90 a 130 quilos, enquanto um pardo macho médio pesa cerca de 270 quilos. Portanto, sim, eles podem entrar. Felizmente, não querem ficar perto de pessoas, a menos que estejam com fome. Isso é reconfortante. No entanto, podem ir atrás de você se de alguma forma forem provocados. A solução é, novamente, guardar as coisas relacionadas a alimentos. Por exemplo, não deixe o lixo do lado de fora durante a noite e mantenha o fogão ou a churrasqueira limpos. Os alarmes de movimento também podem ser eficazes para detectar intrusos. Por falar em alarmes de movimento, quero mencionar um novato da tecnologia, o BearDar. É um jogo de palavras em inglês. Trata-se de um radar do tamanho de um iPad. Esse dispositivo foi projetado para detectar ursos polares, que em algumas partes do mundo passam cada vez mais tempo perto de complexos humanos em busca de alimento. Às vezes, encontram pessoas e isso não acaba bem. Um radar de urso pode ser usado para evitar esses incidentes. Desde que sua principal área de caça comece a diminuir, os polares visitam cidades e cavam lixeiras. A unidade de radar portátil avisa os moradores que um deles está por perto. Quando uma pessoa quiser sair de casa, ela saberá se a área é segura ou não. Como isso funciona? Bem, o pacote consiste em um radar e uma câmera. Ele precisa de Wi-Fi ou de uma conexão de rede para transferir os dados para um servidor e de lá para um computador ou telefone. Aqui estão mais algumas dicas de segurança para animais selvagens. O que acontecerá se você ficar cara a cara com um urso? Sei que parece impossível, mas não corra nem tente subir em uma árvore. Mantenha calma e se afaste lentamente. Não dê as costas para o animal. Haja como se fosse o predador e não a presa. Algumas fontes dizem que, se um deles estabelecer contato com você, deite-se no chão e finge-se de morto. Cubra o pescoço com as mãos e o rosto com os cotovelos. Nessa situação, pode parecer que se passou uma eternidade. Mas fique assim por mais algum tempo, pois o urso pode tentar cheirá-lo. Se você se levantar muito cedo, ele pode se interessar novamente. Se as coisas derem errado e o animal tentar mordê-lo, responda com tudo o que tiver. O princípio básico é dar espaço para os animais saírem. Se você vira uma cobra, afaste-se. Se for um alce, novamente, dê espaço ao bicho, que avisa que é para deixá-lo em paz, jogando a cabeça ou batendo os lábios. Se ele for em sua direção, corra. Tente colocar uma árvore entre você e o animal enquanto corre. Os esquilos podem parecer fofos, fazendo com que você queira alimentá-los. Mas não se esqueça de que eles ainda são animais selvagens. Além disso, esse é o território deles. Pelo mesmo motivo, você não deve caminhar pela trilha à noite e não pode saber com certeza o que esperar. Siga essas regras e aproveite seu tempo e a bela paisagem.